Amanhã, dia 13 de agosto, nós celebramos uma festa que dá orgulho para nós que somos brasileiros. É a festa litúrgica de Santa Dulce dos Pobres. Uma grande santa brasileira canonizada recentemente pelo Papa Francisco. E eu assisti o filme dela, fiquei emocionado e me lembrei muito da Canção Nova no filme. Quando eu entrei para a Canção Nova, nós aprendemos que aqui a pessoa é o mais importante. Só que eu consegui vislumbrar e visualizar isso com perfeição na vida da irmã Dulce. O filme vai contar a história dela, mas especificamente como surgiu o trabalho dela com os pobres, com os doentes, com as pessoas de necessidade, passavam necessidade nas ruas de Salvador. Muito interessante porque a irmã Dulce, no filme, é aquela baiana, com aquele sotaque bem baiano, bem quietinha, mais firme, brava. E ali, numa congregação religiosa, ela sentia um chamado de Deus para cuidar das pessoas, além daquilo que a congregação estava fazendo. E a irmã Dulce é reprimida pelos seus superiores e, infelizmente, as irmãs não entendiam aquele desejo e a disposição que ela tinha para cuidar, além da obrigação. Existia um tempo, um momento para ser feito aquele trabalho que as irmãs já faziam com os pobres e com os doentes. Mas a irmã Dulce nunca tinha hora. Ela nunca fechava o coração para aqueles que precisavam. Então ela fugia do convento para cuidar dos pobres, ela dormia fora do convento, ela colocou sua vocação em risco, porque ela foi reprimida pelas superiores e ela foi ameaçada de ser expulsa da congregação, por causa do amor que ela tinha pela pessoa. Ela não conseguia ver um pobre, ver uma pessoa doente e não ver a imagem do próprio Cristo, que precisava ser cuidado. Então o filme vai te mostrar muito isso, a trajetória vocacional da irmã Dulce, especificamente a luta que ela travou, até mesmo com a própria congregação, para ser fiel à inspiração que o próprio Deus dava no coração dela. E aí o filme mostra como cresceu a obra social da irmã Dulce, ali na Bahia, quantas pessoas foram ajudadas por ela, quantas pessoas foram cuidadas pelas próprias mãos dela. E termina ali o filme de uma forma sensacional, porque é um encontro de santos que acontece no final do filme, que de fato aconteceu, mas eu não vou te dar spoiler do filme. Se você já conhece a história da irmã Dulce, você sabe com quem ela se encontrou, mas ela recebeu, agora atualmente ela já é recebida pela igreja como uma santa, ela recebeu o mérito celeste pela obra que ela fez, pela coragem que ela teve de amar a pessoa como o próprio Cristo amou, de amar a pessoa acima dela mesma, acima das regras, acima da lei, acima da exigência da sua congregação. Então fica a indicação do filme, você acha no Netflix para assistir também. Se você gostou da indicação, curte aqui o vídeo, compartilhe esse vídeo, indica, assiste, depois corre aqui para comentar o que você achou, tá bom? Bom filme, Deus abençoe, feliz dia da irmã Dulce para você, Santa Dulce, rogai por nós!